Mianmar enviou centenas de prisioneiros roíndias libertados recentemente de volta às zonas fronteiriças ocidentais do país nesta segunda-feira. Havia o temor de que as prisões superlotadas pudessem se transformar em focos de surto do novo coronavírus. Homens, mulheres e crianças pertencentes à minoria muçulmana apátrida estavam entre os quase 25 mil prisioneiros libertados na semana passada por um perdão presidencial. O ato fez parte das comemorações do Ano Novo em abril. Uma embarcação da Marinha transportou o grupo de Yangon para o estado ocidental de Hakkine. Na região, a maioria dos roíndias vive sob rígidas restrições e em condições que a Anistia Internacional condenou como apartheid. A maior libertação de prisioneiros de Mianmar em anos ocorreu quando o medo do novo coronavírus tomou conta do país. Mianmar tem apenas 111 casos confirmados de covid-19. Mas especialistas temem que o número real seja muito maior por causa dos poucos testes realizados no país.